Então, a ideia do submundo era de fazer mesmo um projeto assim, bem brasileiro, bem nosso mesmo, porque todo mundo que trabalhou nesse projeto já tinha várias influências boas, várias ideias legais para colocar num jogo nacional, então acabou virando um projeto bem rico, bem legal de trabalhar com bastante coisa que foi sendo acrescentada no processo, já que o pessoal deu várias ideias e no final das contas ficou um projeto até meio ambicioso, assim, porque a gente parava e se perguntava poxa, será que vale a pena colocar tudo isso assim numa demo? Mas mesmo assim, mesmo com esse empecilho, a gente quis implementar tudo isso, quis fazer esse esforço porque eu acho que o gamer brasileiro, aquele que também quer se arriscar a fazer jogos aqui no Brasil, precisa desse incentivo, sabe? Ele precisa ver que o mercado brasileiro tem chance e a gente pode fazer alguma coisa legal, basta ter uma boa ideia e se esforçar para fazer isso acontecer. E aí